Sucuri tentando devorar peixe cascudo. Olha só esse belíssimo vídeo cedido por Fábio Pascoal, biólogo, onde uma sucuri amarela tenta devorar um peixe cascudo. Tá, eu vou te dar logo o spoiler. No final do vídeo, ela não conseguiu devorá-lo. Cara, cascudos possuem nadadeiras, que assim, meio que em forma de espinho, tipo bagre. E aí realmente é dificultoso. Mas sucuris conseguem devorar, sim, cascudos, tartarugas, e digerem tudo, tá? Tranquilamente. Sucuris comem peixe, comem tartaruga, comem mamíferos, comem répteis. E olha, na época da reprodução, sucuris, assim, as fêmeas de vez em quando fazem um lanchinho do próprio macho. É esporádico, não é sempre. Mas se tiver uma outra serpente, ela dando bobeira, ela também come. Agora essa aí, e esse vídeo, é fabuloso. É um vídeo satisfatório. Isso você tem que concordar.